Já pensou como vai ser o seu jantar ou o seu almoço no dia dos namorados? Eu vou dar uma dica. Passe aqui na Mediterrânea que você vai ter todos os ingredientes e muitas ideias na hora de pensar neste prato tão especial. E olha, tem muita variedade. Você pode gostar de massa, de frutos do mar, você pode gostar de carne, o que for você vai encontrar uma opção aqui. Imagina um risoto delicioso feito com um filé mignon, porque aqui você encontra carnes das melhores marcas de cortes nobres, então você pode fazer. Ou essa massa também fazer aí com algum tipo de peixe, a sua preferência. Agora, esse kit aqui de paella, gente, é completo, também é uma opção interessante. E o camarão vai bem aí com diversos pratos, salmão fresco para quem ama aí um salmão, uma comida japonesa também no dia, super especial. Aquela entradinha também saborosa, casquinha de siri. Não pode faltar um vinho. E aqui você encontra rótulos de todos os lugares do mundo, gente. São rótulos para todos os gostos e bolsos. Tem até um kit também, para quem gosta de vinho. Dá para montar um kit personalizado. Mas o importante é que você saiba. Tudo para o seu jantar. Para quem quer evitar aquela correria de fila em restaurante, reserva, quer fazer algo mais intimista em casa, você vai encontrar aqui. Lembrando que Dia dos Namorados também tem sorteio da Mediterrâneo, em parceria com a Chiros. Todo o regulamento está lá no Instagram, arroba mediterrâneo.pescado. Entra lá, tem um sorteio bem bacana e você não pode ficar de fora. Então, Dia dos Namorados, uma noite especial, aquele vinho, aquela comida... Hum, gente, já fiquei com água na boca, só de imaginar. É aqui na Mediterrâneo. Endereços para você aqui na tela. Vem para cá.